E aí galera, beleza? Pessoal, mais um vídeo falando sobre o Poco M3. Esse vídeo não vai demorar muito não. Tá aqui o Poco M3 recuperado, esse aparelho não tava ligando. E eu vou mostrar pra vocês, né? Primeiramente eu vou falar algumas observações aqui. Logo depois eu vou mostrar pra vocês aí o reparo e como é que você deve fazer o reparo. Aqui galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidamente. Eu sei que vocês vão me perguntar depois que assistir esse vídeo, né? Vai perguntar qual foi o capacitor que você pegou, de onde você pegou, qual é a referência do capacitor, né? De quantos faras desse capacitor é. Então eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente, né? Aqui eu tô com o layout do Poco M3, né? Aqui é o layout da placa, a parte ilustrativa. Aqui a gente tem processador e memória. Logo aqui ao lado, né? A gente tem IFPMIC. E aqui no finalzinho aqui, pessoal, desse lado da placa, a gente vai ter esse circuito integrado, esses capacitores, né? Ou seja, quatro capacitores e um indutor, beleza? O que é que acontece? Muitas vezes a gente remove esses dois capacitores, né? Coloca outros capacitores. Só que o que que acontece às vezes, galera? Às vezes, não rapidamente, né? Mas essa solução aqui é a única que resolve por mais tempo, ou que resolve definitivo aí. Só que acontece que às vezes voltam também. Por quê? Porque a gente remove capacitores, colocam outros capacitores. Depois, esses outros capacitores que são colocados, acaba dando o mesmo problema. Beleza? Então, o correto aqui pra fazer é a gente acrescentar mais dois capacitores aqui ao lado desse capacitor, ó, o C3802. Colocando dois capacitores aqui de 10 microfarads. E aí vai se resolver o problema, porque é uma falta de alimentação. Esse capacitor aqui sozinho, ele não consegue acumular carga suficiente, né? Pro aparelho carregar, pra ter aquele start, né? No aparelho de pulso de carregamento. E também pra que o aparelho ligue, né? Então, a gente acrescenta mais dois capacitores aqui. Eu coloco um do lado do outro, né? Ligado aqui nessa parte do GND. Vocês vão ver aí no vídeo, né? No vídeo aí, o vídeo tá um pouco acelerado. É um vídeo acelerado, mas vocês vão conseguir compreender o que eu fiz. Ok, pessoal? E aí, mas quais são os capacitores que eu coloco aqui, né? Primeiramente, não remover nenhum desses capacitores. E segundo, acrescentar mais dois capacitores aqui a esse capacitor 3812. Ok? A gente vai acrescentar aqui mais dois capacitores pra que eles possam ajudar. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá agora aqui pra o iPhone 6, né? O iPhone 6 é o aparelho que eu peguei, esses dois capacitores, né? Eu peguei daqui, ó. Esses dois capacitores aqui. O C1024 e o C1504. Ok? Esses dois capacitores são capacitores de 10 microfarad, o suficiente pra que você coloque lá e resolva, né? O caso aí do Poco M3. Então, coloca esses dois capacitores, né? Que tá nesse lado aqui da placa do iPhone 6. Eu vou mostrar aqui também no microscópio pra vocês verem. Os capacitores... Deixa eu pegar aqui. São esses capacitores aqui. Deixa eu pegar o C1024. E aqui no esquema... Vamos pesquisar ele aqui. Tá aqui. C1024, né? Ligado aqui a parte de... De áudio, né? É um capacitor de 10 microfarad. Ok, pessoal? Então, um capacitor aí, né? De 6.3 volts. A tolerância da malha, né? Do trabalho dele. E aqui você pode tá removendo esse capacitor pra colocar lá. Ok? Um outro capacitor também, né? Que eu achei aqui do lado. É justamente o C1504, né? C1504... Vamos pesquisar aqui. Pra gente ver onde tá. O C1504 você encontra aqui, ó. Nessa parte aqui de... X-Nut, né? Na parte do X-Nut. E uma malha do X-Nut. E tá aqui, ó. O capacitor também de 10 microfarad. Então você pode pegar esse capacitor e aquele outro. Ou pode pegar qualquer outro desse aqui. Como tava um lado e o outro. Eu resolvi pegar logo os dois juntos. Porque facilita. Beleza? Aqui na placa, pessoal. Pra... Pra mostrar aqui na placa pra vocês. Acender aqui. Os capacitores são esses aqui, ó. Eu removi já da placa. Tá vendo? Não é essa placa, não é essa outra. São esses dois capacitores aqui da placa, né? Do iPhone 6. Ok? Então tá aqui, ó. Os dois capacitores que eu removi. Beleza, galera? Pra top screen, né? Seio de touch. E ao lado, aqui próximo. Esses dois capacitores aqui. Foram os que eu removi. Pra... Colocar na placa do... Poco, né? Como o Poco aqui já tá fechado. Eu já fechei ele. Então não vai dar pra mostrar pra vocês. Até porque a blindagem também já tá no local. Mas no vídeo aí vocês vão ver. Como é que foi feito esse procedimento. Completo. Beleza, galera? Então um abraço aí. Fique com o vídeo. Não deixe de colocar aí o seu like. Seu comentário. Também não esqueça também de se inscrever no canal. Se quer fazer um treinamento completo de reparo em placa. Com diversas soluções. Do básico ao avançado. Abordando toda a área, né? Toda a parte de... De eletrônica aplicada pra manutenção de celular. Aparelhos que tem problema de inicialização, né? Utilização de ferramentas como multímetro, soloscópio. Enfim. Beleza, galera? Então um abraço aí. Tá tudo aqui na descrição, né? Pra você conhecer aqui algumas coisas a mais sobre nós. E é isso aí, galera. Um abraço. Fica com o vídeo aí. E é nóis. Valeu. E é isso aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto